E aí e fala aí galera galera hoje fazer uma apresentação de Miami para vocês aqui ó tô trabalhando essa é esse é meu escritório hoje ó ó o tamanho do navio meu irmão saindo aqui ó cheio de mercadoria e ó é puro containers dá uma olhada para mãe dessa criança aí ó anda até devagarzinho e eu vou apresentar aqui de longe de Miami para vocês ó deixa eu fechar um pouco aqui e vamos lá e enquanto esse navio chega mais próximo aqui vou mostrar aqui para vocês olha essa beleza eu vou apresentar cidade por cidade aqui para vocês aqui ó eu vou mostrar um pouquinho tá a girar aqui aí eu vou aproximar e eu vou explicar para vocês aonde tá os bairros aqui e vamos lá primeiro que bisquei gravei vídeos lá é uma ilha tá vendo ó e vamos aproximar aqui ó tá vendo aí é uma ilha não fechar um pouquinho e olha lá é que bisquei tá vendo é uma ilha aonde tem prédios e casas já gravei vídeo quem é antigo no canal sabe disso e para poder chegar ó tá vendo é uma ponte e você tem que usar uma ponte aí para poder chegar até essa ilha aí ó dá para ir com carro até lá né ó e aqui na frente aqui ó tá ficha ficha a isla é só que brother só milionário milionário para poder morar aí ó essa zona aqui ó essa ficha a isla é uma ilha privada e a única maneira de você poder chegar a essa é uma balsa tem uma balsa que sai daqui de perto dos de Miami Beach aqui ó cruza os carros para o outro lado aí você trabalha e eu moro aí tem que tomar a balsa para poder entrar e sair e o tamanho tá vendo o cargueiro aqui entrada do do porto você vê jet ski ó o porto galeró o porto galeró o bairro brinco o bairro brinco aqui em Miami ó lá tá o novo prédio mais alto de Miami ó o primeiro e o segundo tá vendo e do lado downtown Miami ó centro de Miami então galera aqui tá aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí tá tudo misturado ó prédios de luxo no meio de prédios antigos de aluguéis também aí vamos ver se consigo mostrar algumas pra vocês dá uma olhada e isso aqui é luxo ó isso aí e isso aqui é mais antigo que é meu vamos tentar mostrar os Tchau, tchau.